E vamos começar logo esse tutorial com esse primer que é da Ruby Rose que eu amo Depois eu já comprei um novo pra garantir É sempre bom tirar maquiagem, passar um primer ou alguma outra coisa que faça durar a maquiagem No caso foi só pra foto mesmo, pro vídeo que eu fiz Mas sempre bom usar algum hidratante, alguma água termal No caso eu acabei esquecendo de usar E eu vou usar essa basezinha da Ruby Rose que eu comprei da minha cor Porque a que eu tinha era muito escura Comprei tudo na cidade, gente, aqui no Rio de Janeiro, na Uruguaiana Bem baratinho que eu peguei, né? Eu acho que eu peguei 15 reais E a minha cor é L2, tá? Que eu sou bem branquinha A L1 também já fica muito fantasma Então eu peguei a L2 Que eu tenho a L3, a L3 é escura Então eu peguei o L2, né? Que fica meio intermediário Primeiro eu passei com esse pincelzinho aí, língua de gato Eu espalhei praticamente, né? Pelo rosto E depois eu assentei com a esponjinha Que eu prefiro fazer desse jeito Do que eu já fiz direto com a esponjinha Porque eu acho que a esponjinha tem desperdiçado muita base E eu não tenho aquele pincel Kabuki, sabe? Então é aquilo A gente tem que adaptar a maquiagem com o que a gente tem Na verdade? E agora, como eu falei Eu venho com a esponjinha Dando batidinhas aí Pra ficar... Pra não ficar riscado, né? Porque com o pincel acaba que fica riscado E eu tô tentando me inspirar ao máximo aí Nas coisas que a Vitória usa Que é a minha inspiração de hoje, né? Aquela maquiagenzinha Tumblr Algumas coisas eu não fiz como ela faz Por exemplo, o olho Vocês vão ver como é que eu fiz Mas eu acho que eu fiz mais ou menos aproximado Com o que ela faz, né, gente? É inspiração, né? Não é que seja igual Até porque eu não sou nem um pouco parecida com ela, né, gente? Mas Eu passei esse pó da Rob Rose Como vocês viram em alguns pontos E depois eu espalhei com esse pincel Eu não passei muito, muito pó, não Aí depois eu venho fazendo a sobrancelha Como vocês já sabem como eu faço Faço 300 coisas na sobrancelha Até ficar do jeito que eu gosto Né? Cada um faz do jeito que achar melhor Se você acha que só o lápis resolve Ou sombra Eu sempre passo o lápis No caso, esse daí é da Avon Que eu comprei até recentemente Pra testar Ele é bem macio Eu gostei bastante dele Aí primeiro eu passo ele Né? Fazendo mais o desenho E tudo mais Aí depois eu sempre Como eu sempre fiz, né? Sempre nos vídeos eu faço assim Depois eu venho com a sombra marrom Da Candice Berenice E logo depois Eu venho com a sombra mais escura Né? Porque com a sombra marrom Fica um pouco claro Essa daí E sempre com o pincelzinho enxofrado Aí depois eu venho com a sombra mais escura Que é quase um preto Pra escurecer um pouco mais Pra ficar mais com O tom do meu cabelo E logo depois Como eu falei Eu acho que a Vi É... Passa esse... Eu não cheguei a ver o vídeo dela Entendeu? Antes de ver a maquiagem Que eu sempre tô vendo os vídeos dela Então... Enfim, relevem Eu passei esse marromzinho Do... Da sobrancelha Ali embaixo Como vocês viram No... No cílio superior Superior não, inferior E, gente Confundi tudo Mas como vocês viram Aí no vídeo Aí depois O mesmo marromzinho Eu passo aí na pálpebra, né? Só dando uma escurecidinha Então na foto Dá um destaquezinho Um pouco maior Mas nada muito... Muito certinho Como vocês podem ver, né? Depois eu venho com esse bronzer Da Ruby Rose Que é o que eu tenho gostado De passar Mas acaba que Depois eu me lembro Que a Vi Eu sou muito esquecida, gente Eu tava fazendo vídeo Fazendo fazer maquiagem Como eu sempre faço Mas depois eu acabei esquecendo Que a Vi Se não me engano Ela não faz nem contorno Ela usa aquele blush Bem forte, sabe? Aí eu acabei fazendo Um contorno normal no nariz Depois eu faço no rosto Só que depois eu venho tirando A maioria, né? Praticamente Com aquele pincelzinho do pó Ou se você tira o excesso Ou você tira ele todo, né? Com pó mesmo Só que eu no caso Nem passei pó Eu só passei O pincel mesmo Que já tava sujido de pó Pra poder tentar tirar A marcação do contorno E o contorno do nariz Que eu fiz, né? Que depois eu lembrei Que a gente nem vê Contorno no Vitória Eu só vê O blush mesmo Que eu acho que é A marca registrada dela Enfim Agora como vocês podem ver Eu tô tirando a marcação Com o pincel que eu falei De pó Logo depois eu venho fazendo O delineado Fiz com esse delineado Tá bom? Que o meu outro de caneta Da Vult Estava acabando, né, gente? Era pra eu ter feito Um delineado mais simples Só que Não tava muito Não tava muito boa Pra fazer delineado hoje Então Já viu, gente? Acabou dando tudo errado Fui borrando Eu tive que engrossar mais E enfim Sabe aquilo que você vai Tentando consertar Aí vai acabando Ficando grosso Ficou todo cagado O delineado Mas Depois eu consegui Consertar passando o rímel Aí deu uma enganada, né? Aí como eu sempre faço Peço água termal No pincel Pro Iluminado Ficar um pouco Mais destacado, né? Esse iluminador Que eu usei Da Belle Angel Eu não tô Curtindo muito ele Não, gente Eu só tô usando Porque É o que a gente tem, né? Eu só tenho esse E tem um da Dylos Que depois eu passo até Esse ali, ó Esse da Dylos Que é um Em pó Sabe? Esse pózinho solto Ele é um pouco mais Cheguei do que o da Belle Angel Da Belle Angel Juro que eu não consigo Nem enxergar, gente Eu acho ele muito fraquinho Depois eu venho com o Vex Gente, eu passei muito rímel Muito rímel Muito rímel Eu vou passar agora Como vocês vão ver aí Eu passo, como sempre O rímel da Maybelline Que eu amo Que é o amarelinho De Colossal E depois, assim Eu vou fazendo outras coisas Na maquiagem E depois eu passo Uma segunda camada Pra quem gosta Eu passo até a terceira, gente Porque também Assim, a marca registrada Dela é blush E os cílios Assim, bem volumosos, né? Bem grandões Eu até vou passar Até colocar Cílio Puxi Só que eu Prefiro não colocar Que eu acho que Vai ficar muito escandaloso E eu acho que Não é muita cara Da Vitória Inclusive, eu vou deixar O Instagram dela Rolando aí Pra vocês verem As fatinhas dela Cada fatinha Mais maravilhosa Que a outra Do jeito que eu amo Inclusive, espero Conhecê-la um dia, né? Quem sabe Ela parece Um amor de pessoas Já me respondeu No Instagram Quando eu falei Que ia fazer um vídeo Tentando imitar A maquiagem dela Aí depois eu venho Carregando o blush, gente Como vocês podem ver Carregando o mesmo blush Pra parecer que você Tá coradinha Assim, de praia Do jeito que ela faz Normalmente Eu não faço isso Né? Assim Principalmente Quando eu saio Eu passo só o blush Na frente mesmo E faço contorno Mas a maquiagem É inspirada nela Antes que alguém Vá me criticar Não sei Enfim Aí como eu falei Tô escurecendo Mais a sobrancelha Porque minha sobrancelha Fica clara Só com aquela sombra Da Candice Berinice Marrom E aí eu tinha esquecido Também Que ela sempre Costuma fazer No meu caso Não era nem muito bom Eu ter feito isso Porque o olhinho dela É bem pequeno Então como ela passa O lápis bege Na linha d'água O olho dela aumenta Só que no meu caso Meu olho já é grande Mas enfim Como a maquiagem é inspirada Eu resolvi fazer Depois eu fiz ali Um pontinho de luz No início do olho Agora na boca Ela sempre tá com a boca Bem vermelhinha Então eu passei A manteiga de cacau Como ela faz também Quando ela não passa Corante Passei a manteiga de cacau E tô dando Batitinho de combate Um vermelho Pra ficar vermelhinha De leve aquela sujada No dente normal Né E aí eu venho Com a segunda Camadinha de rima Porque a gente Nem é uma rima Né gente Mesmo a maquiagem Não sendo inspirada Eu gosto de rima Eu boto duas Três camadas O que eu achar melhor E aí eu já tenho Essa pinta Né Que ela sempre desenha A pintazinha assim Aí do lado Eu já tenho Só que eu reforcei Mais com o lápis freio Então gente A make ficou assim Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de curtir De comentar o que vocês acharam Se inscrever no canal E Vitória Espero que você tenha gostado Dessa maquiagem Dessa inspiração que eu fiz E é isso Tchau 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 Tchau, tchau.